Alô, alô pessoal, tudo certinho? Estamos aqui de volta com você para conferir o seu astral de 19 a 25 de setembro, né? Temos aí o começo da primavera, sol entrando no signo de Libra, signo da sétima casa astral, o signo do casamento e lua cheia, né? Lua cheia a partir do dia 16, lua cheia que mexe muito com o nosso lado emocional, altera o nosso humor e é a lua das grandes realizações, tá certo? Então não perca a chance não, se pintar uma boa oportunidade para você. Vamos então conferir o astral de 19 a 25 de setembro. Sagitário, alô sagitarianas, alô sagitarianos, a vida profissional estará em alta, né? Momento bom para negociar aumento ou buscar um novo emprego. Pode receber uma boa notícia sobre a saúde de um parente, legal? Não se preocupe, você estará mais sociável e mais propício a se entender melhor com as pessoas. No amor, uma paixão à distância pode aparecer, pode pintar aí, né? Mas seja cautelosa, tenha cautela, não dê confiança a qualquer um, tá certo, Sagitário? Para saber mais é só navegar no meu site e eu quero avisar que toda terça, toda quinta, a partir das 4 da tarde, estou no Facebook ao vivo respondendo as suas dúvidas. E lá no YouTube, também estou lá esperando você. Inscreva-se, não é só clicar em inscrever-se e depois naquele sininho para você receber avisos sobre os meus próximos vídeos, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você!